Então vamos dar uma olhadinha agora nas condições do tempo para as próximas horas. Nós sabemos que as condições para chuva já chegaram no estado do Paraná, mas lá na região oeste do estado. Por aqui ainda será mais um dia de tempo seco. O sol brilha forte durante toda a terça-feira e à noite a temperatura cai. Mas esta madrugada que está por vir será um pouco mais quente em relação às madrugadas que nós já tivemos. É um pouquinho mais fresco, porém a próxima madrugada agora deve ser um pouco mais quente. O tempo muda a partir mesmo de amanhã. Tem alerta de chuva forte por aqui com a chegada de uma nova frente fria. Conforme estamos vendo no mapa, a parte verde mais clara aqui na extremidade direita, na região leste, justamente onde não deve chover. Pega inclusive um pedacinho aqui do norte, mas Londrina há possibilidade de chuva, mas isso a partir de amanhã com uma frente fria que está se deslocando. Então é bom ficar esperto com a possibilidade de chuva a partir de amanhã. As temperaturas aqui na nossa região, vamos dar uma olhada nas cidades. Londrina hoje mínima de 18, que já foi, máxima de 30. Amanhã, confirmando a possibilidade de chuva, mínima de 19, máxima de 30 graus. De fato, temperatura mínima é um pouquinho maior que a de hoje, então essa madrugada deve ser um pouquinho mais quente. Vamos lá. Maringá, mínima de 17, máxima de 30, Cascavel, onde deve chover, porque a frente fria que deve atingir Londrina já chegou no oeste do estado. Aqui confirma com Cascavel, já tem chuva. Mínima de 18, máxima de 29. Na capital do estado, máxima de 27. E lá no litoral, também máxima de 27 graus. Repare que aqui no norte do estado, nós temos máximas maiores do que do litoral do Paraná, neste momento. Os aeroportos, para quem vai viajar, Londrina, Maringá, Cascavel, operam visualmente, estão abertos, operando normalmente. Em Curitiba, está aberto, mas essa situação é amarela, que indica que está operando por instrumento. Em Foz do Iguaçu, aeroporto internacional, operando normalmente também na manhã desta terça-feira.